Olá pessoal, última parte do nosso vídeo de hoje, finalização, esse aqui eu gostaria de pedir que vocês fizessem os passo a passo junto comigo que serveis como atividade, pode ser feito tanto no celular, basta instalar o PowerPoint na versão Android, como no computador mesmo se não tiver o Microsoft Office, aquelas versões gratuitas também vão ajudar bastante, então aproveita aí, se tiver dúvida, tem alguns vídeos no canal de como instalar aquelas versões, como utilizar mas se não conseguir, me manda um alô aí que eu vou auxiliando na instalação, qualquer necessidade a gente vai trabalhando junto então estou aqui, PowerPoint 2016 aberto, eu vou abrir um dos modelos aqui, vamos ver algum tema que seja bem interessante lembrando que a gente pode fazer essa escolha aqui, clico em uma das opções clicou nele, ele vai aumentar apresentações, gráficos, educação, vamos para a apresentação aqui e lembrando que você digitando um tema ali em cima, você também pode tentar encontrar alguma coisa, tá vamos ver se ele acha alguma coisa olha só, então tem alguns modelos aqui, certificar de conclusão vamos ver se aqui como que é apresentação de conferência então vamos tentar com esse daqui, vamos ver o que que dá então ele já abriu ali, eu vou clicar na opção criar alguns ele já deixa instalados no seu computador, mas muitos outros ele já coloca aqui como modelo, tá baixou, bonitinho olha só que legal então, vai dar pra eu falar bastante coisa aqui, ó eu vou falando alguns passo a passo aqui, como a gente pode trocar a imagem então vamos lá apresentação vou mudar esse texto do Microsoft Power Point jóia então apresentação do Microsoft é o Power Point aqui ele pede o nome do apresentador a data colocar a data que eu estou criando e vamos pro segundo aqui, ó eu vou explicando algumas coisas pra complementar o aprendizado, tá esse visão geral são as coisas que eu vou falar basta ir alterando aqui, ó e aqui eu vou escrevendo sobre o que eu quero se tiver algum que eu não precisar clico nele e aperto Delete eles vão sumindo aqui, tá então eu fico apenas com os que eu quero se eu quiser mais algum dou um Ctrl C, Ctrl V aí e ele cria outro basta eu alterar isso aqui eu posso modificar no Prosta vendo, ó quem é você porque você está qualificado isso aqui tudo é alterável, tá essa imagem aqui eu posso alterar, tá posso formatar a minha imagem eu vou fazer a alteração dessa imagem vou procurar aqui, ó isso aqui é o que eu deixei da outra aula vou fazer uma busca aqui, ó colocar aqui, ó as crianças com a mão levantada aqui vamos ver se ele carrega tá aqui a gente vai alterar aquela imagem lá, ó pra vocês verem que é possível, tá tirei a imagem Ctrl V tá aqui a minha imagem ó, gostei, ó já ficou até um tamanho bom tá tem um logotipo essa imagem é dessa Catolic AD aqui mas não tem problema é só pra gente demonstrar, tá então olha só que legal coloquei esse essa outra imagem deixa eu colocar uma outra aqui direção de concursos ó, também tem logo vou pegar uma sem logotipo isso aqui não tem logotipo e mais, posso colocar qualquer uma aí, tá ah, tá pequeno posso aumentar não tem problema fez aquela cruz ali no meio significa que centralizou aumentei legal vou esperar formar a cruz ali de novo pra ele, aí, ó prontinho, tá no meio posso colocar texto por cima basta eu colocar nesse botão criar uma caixa de texto novo texto colocar um tamanho maior tá vendo, ó fica bem legível tô colocando qualquer texto só a título de aprendizado vou colocar aqui, ó uma animação isso aqui vai esmaecer isso aqui tudo vai surgir depois que eu clicar de novo ele vai flutuar para baixo fazer uma transição de slides aqui isso aqui é tudo que a gente já fez lá nos outros, né então, é uma revisão aí sobre o PowerPoint Prontinho vamos colocar aqui também uma transição nesse primeiro aqui, ó vamos colocar um som para a transição uma brisa para esse aqui vamos colocar para ele durar mais vamos colocar 5 segundos vai ficar bem lento para esse aqui ele vai fazer sozinho, tá após 2 segundos e agora vamos testar ver como que tá ficando, né vocês viram bastante alterações que eu fiz nesse pouquinho tempo ela fez o som e a transição deixa eu começar de novo ouçam o som aí pronto apareceu sumiu jogou para o lado tá fazendo a transição lenta sozinho já apareceu o outro achei que ficou bem legal vocês viram que ficou bem moderno vamos de novo ele vai fazer sozinho e sumiu apareceu achei que ficou bem moderno tá então isso aqui a gente consegue fazer apresentações que fiquem bem bonitas e pode ver que ao longo da apresentação nós não temos muito texto tem uma frase aqui alguns tópicos sempre lembrando que ó é isso mesmo a apresentação são poucos itens tá aqui eu posso trocar essas imagens posso redimensionar se eu quiser o legal do powerpoint que todos os textos são podem ficar separados aqui não tem opção de agrupar mas não tem problema se eu clicar com o shift cliquei no contorno pressiono a tecla shift clico na imagem eu consigo arrastar tudo junto alinhei olha só já dei uma outra cara aqui ó para o texto a caixa de texto precisa ser tão grande prontinho ó ficou bem interessante aqui a nossa apresentação certo pessoal então é isso uma breve revisão não esqueçam de salvar é isso que vocês precisam aí qualquer dúvida é só entrar em contato comigo valeu pessoal muito obrigado até a próxima tchau tchau